E hoje é o dia de uma pessoa super especial, nosso amigo Beto Viola do canal Viola e Fogão. Beto, parabéns pra você, felicidades! Acho um pessoal muito especial em nossa vida. Seu amor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Bom dia a todos do grupo. Hoje o meu bom dia especial é para Beto Viola. É hoje o dia que Deus lhe deu o sopro da vida. Meu amigo, eu quero lhe agradecer imensamente por tudo que você fez por mim. Foi naquele dia, 24 de junho de 2022, que nos encontramos e que você, com o seu amor, o seu carinho, a sua simplicidade, você me passou tantas coisas boas e a partir daquele momento a minha vida mudou. Mudou e pra muito melhor. Eu estou vivendo um momento de mais tranquilidade, de mais aceitação com os designos de Deus e isso pra mim tem sido muito bom. E eu quero lhe agradecer pelo amor e o carinho que tens distribuído para todas as pessoas do seu convívio. Eu quero lhe desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe grandemente e que aquele tenha sido o nosso primeiro encontro de muitos. Eu quero lhe dizer que ter uma pessoa como você, como Mota, seu irmão, como o poeta Paulo de Mello, como a Gilu, como José Aldemir, como Jessé, como Hebert Leite, como Rangel e tantos outros mais, é um privilégio muito grande e eu hoje tenho esse privilégio. Eu sempre prezei muito pelas amizades puras, sinceras e verdadeiras. E graças a Deus, hoje nós somos um grupo de irmãos, amigos, com uma amizade pura e verdadeira, sem interesse, sem maldade. Muito obrigado, Beto Viola, e que Deus te abençoe grandemente, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade, para que você possa distribuir por esse mundão de meu Deus, todo esse amor que você carrega com você. E aquele abraço que nós nos demos, aquele ficou na minha história. E eu vou aproveitar e vou pegar o vídeo hoje, daquele nosso encontro e daquele nosso abraço, e vou postar no grupo, para que todos sintam um pouquinho do que eu senti. Um beijo grande e eu te amo, meu irmão. Eu te amo de verdade. Muito obrigado por tudo. Ei, Beto Viola, vim aqui desejar um feliz aniversário, muita saúde, sucesso, muita felicidade. Gente, você é incrível. Que Deus continue te abençoando grandemente, meu amigo. Muitas felicidades e muitos anos de vida. É o que deseja. Leia só vlogs, meu amigo. Show! Bom dia, gente. Eu não poderia deixar de passar aqui, neste grupo, para prestar a minha homenagem, o meu carinho para Beto Viola. Bom, primeiro quero agradecer a Deus pela dádiva da vida desse ser humano incrível que é o Beto. E também agradecer a Deus e a ele por você existir na minha vida, na vida de muita gente, Beto. Nos alegrando sempre com esse seu jeito carismático de ser, esse jeito feliz, jeito alegre. Esse jeito que cativa, que contagia a gente de alegria. Que Deus lhe conserve sempre essa pessoa incrível e maravilhosa que você é. E que Deus lhe dê muitos e muitos anos de vida para que a gente possa ter a felicidade de ter você nos alegrando a cada dia das nossas vidas. Muito obrigada, Beto. Sabe como eu sou tua fã, como eu gosto de você. E isso é tudo de coração, tá? Eu sou tua fã, não é de hoje. Desde a dupla Mota e Marconi, que eu não perdia nenhuma das músicas. Eu escutava sempre. E sou tua fã desde lá. Então que Deus te abençoe, meu amigo, com muitas e muitas bênçãos do céu. Tá? Feliz vida, feliz aniversário. Grande beijo no seu coração. E hoje curta que é o seu dia. Deus abençoe. Bom dia, amigos do grupo. Ótimo domingo a todos. Hoje é dia de churrasco. E temos aniversário até na área, né? Parabéns, meu amigo Beto Vió. Muita paz, muita alegria. Que seu dia seja ótimo. Reunido com os amigos. Uma ótima culinária. Sei que você é craque nisso. A pena a gente não estar perto aí pra poder aproveitar também. Né? Grande abraço da famiação Nicola. Que você sabe que, mesmo distante aqui, a gente torce muito por vocês. Tá bom? Feliz aniversário. Bom dia, boa noite aí pra todos do grupo. Uma ótima noite aqui. Principalmente pro nosso aniversário. Beto. Beto, meu amigo. Que Deus cumpra você com toda a paz, toda a serenidade e sabedoria do mundo. Que você tenha mais muitos e muitos anos de vida, né? Pra continuar alegrando a turma com seu dom. Não é isso? E deixa eu contar um segredinho aqui. 2020, eu conheci o canal Viola e Fogão. E foi o canal Viola e Fogão que me deu aquela força, que me deu alegria, que me deu a vontade assim de prosseguir, né? Quando num momento precisava disso. Eu, como sabem, muitos sabem aí, tenho uma pequena empresa. E tínhamos muitas pessoas que dependiam dela. Confesso pra vocês que eu quase desisti disso, né? Mas, graças a Deus, fui impulsionado mais pelo desejo de prosseguir a vida. E estamos aí vencendo. E uma parte disso, eu posso dizer, todo o coração, que Viola e Fogão me ajudou nisso. Pode ter certeza disso. Beto Gessé faz parte dessa luta. Muito obrigado, amigo. Foi bom conhecer. É bom, muito bom ter conhecido vocês. Além de tornar admiradores, tornar amigo, né? Amigo de verdade, certo? Estamos aí. Parabéns, Beto. Parabéns a todos aqui do grupo, né? Ó, Erildis, essas luzinhas aqui no fundo aqui, fica bem próximo às serras que em cima fica... É... Manaíra. Manaíra bem próximo aqui, ó. Nós estamos bem próximos. Mas hoje, aniversário de Beto e aquela força, Beto. Até um dia aí, quando a gente se encontrar, aquele abraço. Valeu? Força, amigo. Parabéns a todos aqui. Eu sou da nossa querida. Nos céus e cidades. Muitos anos de vida. Derramar, Senhor, derramar, Senhor, derramar o que é do Seu amor. Eu vou matar aí, né? Derramar, Senhor, derramar o que é do Seu amor. Derramar, Senhor, derramar, Senhor, derramar sobre Ele Seu amor. Derramar, Senhor, derramar, Senhor, derramar sobre Ele Seu amor. Está aí, ó. Viva o aniversarião! Viva o Beto Viola! Viva o Beto! Nosso Beto! O Beto! O Beto acaba bom! É, maravilha, minha gente. Olha lá. Eu fico sem palavras, minha gente. O que é que eu vou falar depois de tantas homenagens, depois de tanta benção no dia do meu aniversário? Eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que me cercam. Eu quero agradecer a todos do Viola e Fogão, a todos do grupo, a família Danta, que também me homenageou e cantou. Parabéns pra mim, ao meu parceiro, o Jessé, a minha família, a minha esposa, a minha filha, a esposa do Jessé, Nathanael, Raquel, minha irmã e toda a minha famiação, né? É muita gente pra falar, né? Eu só tenho a agradecer a todos que participaram, que gravaram o vídeo. Ó, minha gente, aquele abraço. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu decidi a fazer essa homenagem a vocês montando esse trabalho, esse vídeo lindo, com essas homenagens, né? Em vez de eu falar o nome de todo mundo, né? Então, isso aí, minha gente, é pra todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Valeu, minha gente. Foi jóia. Show de bola. Tô curtindo até agora. Tchau. Tchau.